Oi gente, tudo bem com você? Gente, ela não desgruda de mim, gente, a Mia. Ela caiu no muro aqui de casa quando eu era muito bebezinha e a gente pegou ela pra criar ela no desgruda, gente. É uma fofa. Hoje eu vou ensinar pra vocês, gente, sabonete líquido, isso mesmo. Sabonete líquido dá pra tomar banho com ele, dá pra fazer várias coisas com ele. Olha só, ela tá aqui comigo, chora igual um bebê se eu desaparecer. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, gente, tá vendo aqui? Eu não suporto isso aqui pra lavar a mão, não suporto e deixar assim na pia. Eu gosto de sabonete líquido, o meu acabou, eu sempre faço, eu nunca compro sabonete líquido, eu sempre faço. Eu uso o bercarbonato e o bercarbonato é ótimo pra tirar cheiro de tudo, gente. Olha só, faz muita sujeira isso aqui, mancha a torneira. Então vamos fazer? Então, gente, vocês vão precisar, pra fazer o sabonete líquido, uma colher de bercarbonato, 100ml de shampoo, pode ser o shampoo da sua preferência, meio litro de água, um ralador e um sabonete, pode ser qualquer sabonete que você tiver em casa, eu vou usar esse da Johnson, porque eu tenho ele aqui, eu vou usar ele. Vou ralar ele. Não precisa caprichar muito pra ralar não, gente, porque ele vai ser batido no liquidificador. Ah, se tiver um liquidificador, é bom. Olha só, gente. Terminei de ralar, já coloco no liquidificador, coloco a minha água, meio litro, coloco o meu shampoo e uma colher de bercarbonato, que é bem baratinho. Eu coloco sempre um cheirinho, porque o bercarbonato é ótimo pra tirar cheiro. Às vezes o sabonete, ele não tira cheiro. E aí, o bercarbonato, ele faz tirar o cheiro. Bate bem. Bate bem. Já terminei de bater. Coloco aqui numa vasilha, olha só. Coloco aqui numa vasilha. Olha só, gente. E agora, gente, eu vou adicionar mais um litro de... Mais um litro, não. Mais meio litro de água. Porque esse aqui, ele vai engrossar muito. Aí eu adiciono mais meio litro de água. Olha só, gente, como tá engrossando. Olha só. Olha como tá grosso já. Então, tem que adicionar mais meio litro de água. Coloquei aqui meio litro. Porque conforme ele vai passando o tempo, ele vai engrossando. E tá pronto, gente. O seu sabonete. Daqui a pouco ele dá aquela engrossada. Olha quanto que deu. Olha quantos... Aqui tem uns... Eu acho que tem uns 3 litros de sabonete. Olha quanto. Rende muito. Muito mesmo. Eu vou colocar num potinho pra vocês verem. Como isso aqui rende muito, gente. Dá pra vocês usarem durante um mês. E até mais. Vai mexendo. E ó, conforme você vai mexendo, ele já... Olha a grossura. Olha a grossura, gente. Com apenas um sabonete. E o bicarbonato, gente, ele... Tem vezes que você tem cheiro de alho na mão. O sabonete, ele... Às vezes, muito sabonete não tira. Com o bicarbonato, ele tira todo o cheiro, gente. Você pode lavar a mão. Porque eu coloquei aqui e sai todo o cheiro da mão. De qualquer coisa. Olha como que tá grosso. Vou colocar num potinho. E aí eu já mostro pra vocês. Olha só. 5 minutinhos que passou. Olha só como ele tá grosso. Olha. Grosso. O que eu faço pra marzenar? O liquid... Pra lavar o liquidificador, gente, que fica com cheiro. É com água quente, tá? Água quente pode adicionar um pouquinho de vinagre. Que sai todo o cheiro, tá bom? Eu faço assim. Então, é isso. Aí, pra marzenar, eu uso essa garrafa de 2 litros. Qualquer garrafa que você tiver em casa. Essa daqui é de shampoo que eu tinha. E vou colocar um pouco aqui. E vocês vão ver como espuma esse sabonete. Coloca um fuê aqui. No caso, se não tiver fuê, pode colocar de outro lado. Olha só. Aí ele vai... Olha como ele é grosso. Não sei se dá dano pra ver. É muito bom esse sabonete, gente. Muito bom mesmo. Eu só... Eu não compro mais. Porque, às vezes, você vai comprar na farmácia. Ou da Protax. É caríssimo. Tem outros mais barato. Que não dura nem, assim, uma semana. Olha só, gente. Tô colocando aqui. Olha a grossura. Ah, e quem, assim, quiser ele mais... Um pouco mais fino, aí adiciona mais meio litro de água. Mas não faz mais que isso. Porque, senão, ele vai ficar muito fino. Eu gosto, assim, grossinho. Olha só. Olha a grossura. Eu falei na farmácia, mas qualquer perfumaria que você for comprar isso aqui... Fica... É... Da marca boa, é cara. E das marcas mais baratas, não dura uma semana. Porque toda hora tem que tá lavando a mão, né, gente? Olha só. Vai dar mais de dois litros. Esse garrafãozinho aqui tem dois litros. E ele vai dar uns três litros, gente. Olha só. Deu dois... Três litros. Dois aqui. Aqui tem quase um litro. Sobrou uma... Sobrou esse pouquinho aqui. Ou seja, um litro. Um litro, viu, gente? Mais dois, três. Três litros, igual eu já tinha falado. Se... Se vê que tá muito grosso, adiciona mais meio litro de água. Mas não... Não recomendo mais que isso. Porque senão vai ficar muito fino. Agora eu vou mostrar pra você como que funciona, gente. É maravilhoso. Tira até cheiro de cebola da mão. Por causa do bercabonato, ele tira até cheiro de cebola. E o bercabonato, gente, não faz mal nenhum. Porque o bercabonato, ele é comestível. Coloquei aqui na pia. Agora eu vou experimentar pra vocês verem. Grosso, olha. Olha só. Olha como faz espuma, gente. Não sei se tá dando pra ver. E o melhor, tira todo o cheiro. Cheiro ruim da mão. Cheiro de qualquer coisa. Que às vezes o zaponete puro não tira. E é isso. Maravilhoso. E o melhor, a pia fica limpinha. Sem aqueles sabonetes aqui, sabe? De pedra. Fica, eu acho, até nojento. Porque é de banho, né? Mas é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like no canal. Se inscreve no meu canal. Vou trazer muita coisa boa por aqui, se Deus quiser. E é isso. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E compartilha com alguém que vocês acham que vai gostar, tá bom, gente? Pra nós crescer aí, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.